Hoje eu marco nesse tempo, quando você é um sentimento, só tem demais Eu também com você, tudo bem, tudo bem, tudo bem, não me olhava Eu era hoje quando desistava, esqueceu eu me, não vou te esquecer Se achar que eu vou morrer, já vou, não vou, não tá assim com você Se achar que eu vou morrer, já vou, não vou, não tá assim com você Vem me ver, eu sei que o valor, vem me ver, eu sei que o valor, vem me ver, eu sei que você é um maia A alma de ser maia, a gente vai rolar, é uma nossa, a gente vai abraçar E eu sei que o valor é assim que o valor é, dá uma loucura, você sempre foi um maio A alma de ser maia e a gente vai abraçar Eu me vi um dia sozinho, mas antes de ir morar Faz comigo aquele amor feliz, dando a porta lá de fora Amanhã você decide, porque eu até já esqueci Acordo os seus olhos castanhos, eu e o meu é que se sente Que se lembra, mamãe, esqueci do seu safado É bom pra mãe, um 36, e agora fazem 7 Seja cabeça um mês, esqueci de me acordar com o café da manhã Em seus braços me apertando, se dizendo que é bom Esqueci de te dizer que esse trânsito em meus olhos É que o Corinthians perdeu, não me aceitava Eu sou a luz do céu Eu sou a luz do céu Eu sou a luz Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou beijar a sua boca louca Eu vou enfiar a roupa do céu da sua boca Eu vou enfiar a roupa do céu da sua Mas e aí, estima louca Eu quero mais, é beijar a boca Eu quero mais, é beijar a boca Eu quero mais, é beijar a boca Eu vou ser feliz aqui pra ver te Prazer aqui, eu quero mais Eu vou me levantar o corpo Porque você me deixou sozinho Agora eu entendi, me derrupe você Eu vou me levantar o corpo Eu vou me levantar o corpo Porque você me deixou sozinho Que o Cristo me deixou sozinho Eu quero mais, é beijar a boca louca Eu me vontade de todo E você me deixou sozinho Sim, vai lá, sim! Sim, vai lá, sim! Sim, vai lá, sim!